Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e nesse vídeo eu vou ensinar para você como adquirir, como comprar um serviço de e-mail profissionais da Hostinger, mais conhecido como Flock Mail. Então, eu já estou aqui no site da Hostinger e nesse vídeo eu basicamente vou falar como fazer a compra e algumas dicas para você comprar mais barato, da melhor forma possível e o plano mais adequado para você. Então, nós temos dois planos principais de e-mail profissional e para esse eu vou acessar o site da Hostinger no caso do brasilhostinger.com.br, vou na opção de hospedagem, vai ter a opção hospedagem de e-mail, que seria no caso serviço de e-mail. Então, eu vou clicar nele. Na página seguinte nós vamos estar podendo fazer a compra. Então, na página ele fala um pouco sobre o serviço de e-mail, ele fala sobre a questão de como fazer, que é basicamente escolher o plano, finalizar a compra e aproveitar o serviço. Ele diz um pouquinho sobre a questão dos filtros, das videochamadas e da agenda que já vem incluso. Então, com isso embaixo nós temos os dois e-mails, que é o Business e-mail e o Enterprise e-mail. Ambos são serviços de e-mail vendidos pela Hostinger e fornecidos pela Flock e-mail, que é uma empresa dedicada para serviços de e-mail. Entre os dois planos, temos o Business e-mail e o Enterprise e-mail. E a diferença é basicamente que são bem poucas, que são os recursos. O sistema é o mesmo, o painel é o mesmo, a opção de videochamada e a agenda são os mesmos. O que vai mudar é o espaço em disco por e-mail, o número de filtros que você pode criar. Então, no Mail Business você vai poder ter 10 GB de armazenamento em cada e-mail. Então, se você tiver 10 contas de e-mail, vai ser 10 GB para cada. Então, cada uma vai ter o seu espaço em disco separado. Já o Enterprise e-mail, ele tem 30 GB de armazenamento de e-mail. Então, se você realmente tem muitos e-mails, tem contas que recebem muitos e-mails anexos e tudo, e precisa armazenar tudo isso no serviço, esse e-mail é o mais ideal. Porém, se você quer começar, ainda não tem tantos e-mails, não vai migrar de outra conta, e quer o e-mail mais em conta, você pode estar assinando o Business e-mail. E também ele tem a questão de filtros de e-mail, que é configurações que você pode fazer para filtrar spam, assim como estar fazendo configurações de redirecionamento. Então, para adquirir, você só vai clicar aqui no carrinho, no plano que você preferir. No meu caso, eu vou contratar o e-mail Business, o Business e-mail, e vou clicar em adicionar o carrinho. Então, já no carrinho, ele vai dar algumas opções de períodos que a gente pode comprar, sendo que cada período que você adquirir, ele acaba sendo mais barato. Então, se eu adquirir por um mês, eu vou pagar R$8,55 por conta, e se eu adquirir por 48 meses, então, por exemplo, 48 meses daria R$184,80, porém, você pagaria de uma vez só e teria esse serviço por 4 anos, só renovaria daqui 4 anos, e ainda você tem direito a um domínio grato. Então, comprando de 12 meses ou mais, você ganha um domínio com diversas extensões, .com, .com.br, e assim vai todos que estão disponíveis aqui no carrinho. Porém, um macete, é que se você comprar uma caixa de e-mail apenas por mês, vai dar R$8,55. Porém, se você comprar 3 caixas ou mais, esse valor vai descer e você vai ganhar um desconto por mês. Então, se você comprar 3 caixas ou mais, o valor vai descer para R$3,85 por mês. Isso vai valer agora e para a renovação. Então, você comprando 3 caixas, uma sai por R$8,55, e 3 caixas, por causa do desconto, ele sai por R$11,55. Então, um macete, você vai ter 3 caixas de e-mail profissionais apenas por R$11,55 por mês. Então, é um negócio muito bom. Isso vale para o e-mail Enterprise também. Comprando 3 caixas, ele vem em um desconto mensal também. Então, já aqui, eu simplesmente vou clicar em pagar agora. E eu vou ter algumas opções que eu posso pagar. Eu posso pagar com cartão de crédito, posso pagar com boleto, com Bitcoin e criptomoedas, e o PayPal. No meu caso, como eu tenho saldo na minha conta, ele aparece a opção de pagar com saldo. Porém, eu não vou, eu vou escolher a opção boleto. E boleto... Então, já com o boleto, eu vou digitar o meu CPF ou CNPJ, e vou clicar em Continuo com o Boleto. Assim, eu vou poder gerar o boleto, efetuar o pagamento. Com o boleto, ele demora de 1 a 3 dias para compensar. Então, eu pagando hoje, ele vai compensar amanhã, ou daqui 3 dias. Normalmente, durante a semana, demora só 24 horas. Já no cartão, ele libera praticamente imediato. Então, só fazer isso. Então, assim que pagar, você vai para o seu painel e vai configurar. Então, eu vou pagar, e assim que compensar, eu volto. Então, pronto. Depois do pagamento do boleto ter compensado, agora o e-mail business já aparece na sua conta como configuração pendente. Porém, nesse vídeo, eu não vou estar fazendo a configuração dele, eu vou deixar para outro vídeo. E o vídeo está aí na descrição, onde você vai estar vendo como configurar o e-mail profissional pelo painel da Roger em poucos minutos. Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.